Parabéns, Benfica. Parabéns, Benfica. Parabéns, Benfica. Muitos parabéns ao nosso Benfica. Parabéns, Benfica. Parabéns. Parabéns, Benfica. Parabéns, Benfica. Parabéns, Benfica. Parabéns, Benfica. Parabéns, Benfica. Parabéns, Benfica. Felizes aniversários, Benfica. Parabéns ao Benfica por 120 anos. Gostaria de felicitar o nosso grande Benfica pelos seus 120 anos de existência e de muita história. Parabéns Benfica! Parabéns Benfica! Parabéns Benfica! Parabéns Benfica! Parabéns Benfica! Muitos parabéns Benfica! Olá Benficistas, como estão? Bom, me passo por aqui para felicitar ao clube, aos aficionados, por esses 120 anos de história. Parabéns Benfica! Parabéns Benfica! Parabéns Benfica! Parabéns Benfica! Muitos parabéns Benfica! Parabéns Benfica! Parabéns Benfica! Benfica, parabéns! Muitos parabéns Benfica! 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 Feliz aniversário Benfica! Parabéns Benfica! Parabéns Benfica! Parabéns, Benfica. Parabéns, Benfica. Muitos parabéns, Benfica. Parabéns para Lisboa e Benfica pelos seus 120 anos. Parabéns ao nosso Benfica. Muitos parabéns, Benfica. Muitos parabéns, Benfica.